A vida da dona Sílvia mudou completamente após a morte do marido dela. Foi uma coisa assim, absurda, uma coisa que ninguém estava esperando. Ele saiu põe no açougue bom, depois volta, já voltou, já saiu direto para o hospital, não voltou em casa mais. O marido dela, Jairo Patrício da Silva, de 67 anos, foi atropelado na Avenida Circular, no bairro Paraíso, em Anápolis. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. O motorista do caminhão entra na Avenida Paraguaçu, perde o controle da direção, sobe a calçada e acerta o idoso que estava na rua. O veículo ainda atinge o poste e derruba o muro de uma casa. Jairo ficou internado por 16 dias, mas não resistiu. Recentemente, muita tristeza, muita tristeza mesmo. A sensação de impotência, que a gente não pode fazer nada. Nesta semana, uma câmera de segurança flagrou um grave acidente na Avenida Brasil Norte, também em Anápolis. Sônia Martins, de 60 anos, estava atravessando a via na faixa de pedestres, quando foi atropelada por um caminhão. A vítima foi parar debaixo do veículo de carga. Os bombeiros fizeram resgate e ela foi encaminhada para o hospital com múltiplas fraturas e traumatismo crâniano. Geralmente, as vítimas de atropelamento sofrem diversos traumas. Depende muito da cinemática do acidente. Como que foi esse acidente, se a pessoa, de repente, foi arremessada, se ela sofreu uma pancada lateral ou pode ter sido, até mesmo, surpreendida por um veículo. Então, a reação da pessoa na hora depende muito. A velocidade do veículo depende muito, é um fator preponderante também nesse tipo de trauma. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, no ano passado, foram registrados quase 1.900 atropelamentos em todo o estado. 94 pessoas acabaram perdendo a vida nestes acidentes. De acordo com o titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, são vários fatores que contribuem para que os atropelamentos aconteçam. O motivo que mais cresce hoje, desses atropelamentos, é o uso de celular. As pessoas, infelizmente, estão dirigindo e usando o celular. E, nesse ritmo frenético, elas acabam tirando a atenção do trânsito, né? Da direção, da distância, do senso de responsabilidade e cuidado que o motorista tem que ter. Então, o uso do celular, o excesso de velocidade, o desrespeito à sinalização, né? Ultrapassagens indevidas, o desrespeito ao sinal de trânsito, ao pare. Agora, os acidentes fatais e com vítimas graves, a principal causa que nós registramos é a embriaguez do avolante. Muitas vítimas de atropelamento são crianças. Os pais têm papel fundamental para proteger os filhos. É importante que os pais saibam que a primeira coisa que eles têm que fazer para acompanhar os filhos deles é dar um exemplo. O exemplo que a gente tem em casa é aquele que a gente vai repetir todo o longo da vida, né? Eu falo, eu tenho o hábito de falar que a primeira lição de educação do trânsito que a gente dá para os filhos da gente é saindo da maternidade e colocar eles na cadeirinha. É muito importante, sempre que tiver um deslocamento com os pais ali, até em vias rápidas, então tome muito cuidado com as crianças, fiquem atentos aos motoristas, reduzam a velocidade, né? Fiquem sempre atentos. Por exemplo, se você vê algum brinquedo, alguma bola, crianças brincando, então reduz a velocidade para poder passar, porque as crianças têm esse comportamento, elas não prestam tanta atenção quanto um adulto deveria prestar, né?